E aí galera, aqui é o Henrique Tamo aqui em Caixa Afgança Tô aqui na minha vila primária E eu tô trazendo o vídeo aí pra É que o meu irmão tá aqui do meu lado Ele tá com o olho numa cara de rabo Dá vontade de rir Eu vim aqui trazer dois replays hoje De barques Um 50% ou 59% Um de 9 troféus Troféus outros de 10 Não entendi isso aí não Mas vamos lá Esse turco que tava aqui Acho que eu já mostrei pra vocês Dessa vez eu ataquei um CV7 Com 95 barbas 95 arqueiras O castelo eu não vi que tinha Mas provavelmente deve ter arqueira Que eu só peço isso O rei bárbaro tava nível 1 ainda Eu não tinha feito aquele vídeo Do rei bárbaro Do rei bárbaro Caraca Que que o rei bárbaro 2 ainda Então é isso aí E um feitiço de relâmpago Aí Eu comecei atacando aqui por baixo Ah não Não cara Desmerda velho Já volto aí Cortar essa parte do vídeo E aí galera Aqui é o Henrique Estamos aqui em Clash of Clans Na minha vila primária E vamos lá fazer Fazer não né É Mostrar um replay aí Pra vocês Um não Dois Replace Vai ser um de defesa E um de ataque O de ataque vai ser Este aqui Eu levei 95 de barbas 95 barbas 95 arqueiras No castelo tinha Arqueiras Eu acho também Que eu só peço isso Meu rei bárbaro Level 2 E 3 Feitiços De fúria Ataquei Em um CV7 O cara tinha Tropas do castelo Que é Arqueiras 6 Se eu não me engano As 6 e as 7 São muito Muito Iguais Então é um pouco Ruim de diferenciar Pus umas barbas Ali pra matarem elas Que é aquele canhão Ali pra ferrar Tudo Acho que o último Vídeo do canal Foi o vídeo Da Valkyria Troll Se eu não me engano Tinha broca de vici Eu não lembro Se eu peguei ela Não tinha mais nada aqui Acho que eu pus mais um Pra eu conferir E comecei o ataque Aqui por baixo Eu achei o melhor lugar Porque Aqui tem os dois morteiros Juntos Se eu tivesse com feitiço De raio Eu acho que eu conseguiria É quebrar os dois Eu pus os barbas na frente E as arqueiras atrás Normal isso Eu já pus o rei bárbaro aqui Essa broca level 2 Eu peguei E já peguei aquele acampamento Eles rodearam As arqueiras Os bárbaros Isso foi um pouco ruim pra mim Algumas vieram aqui um ouro Os barbas eu vejo depois Quando eles rodeiam assim É muito ruim Galera Vou falar a verdade pra vocês Eu tô formando bastante também Com os goblins Que eles estão dando Bastante recurso Depois eu vou Depois desse ataque aqui Vou mostrar pra vocês Quantos recursos que eles estão dando Eu tô pertinho do teatro peca aí Que eu acho que eu vou atacar de barque Mas nessa fase que eu tô Eu não vou conseguir atacar de barque E esse burrice Eu já tentei uma vez já Essa daí foi a defesa aí Um chinês me atacou aí Não, eu ataquei um chinês, né Consegui pelo menos dar 50% E a defesa aqui O cara levou 90 arqueiros 20 GG's O rei barbro 2 e 3 Feitiços de cura Acho que ele começou aqui por baixo Ele viu se tinha tropa no castelo Tinha um Dragão level 5 Se eu não me engano Acho que é 5 Um 5 e 4 também são bem iguais Ele saiu brotando as arqueirinhas aqui Elas conseguiam matar facilmente meu dragão Porque ele é muito lento Ele tá dando muito lento Já saiu brotando todos os GG's aqui embaixo Eu acho que ele pôs também Uma cura, se eu não me engano Morreu já 2 GG's 3 agora Foi mais 3 pro espaço Com a minha armadilha de mola Mais 2, eu acho Mais 1, na verdade Depois o feitiço de cura Fúria não, né Minhas tesas ali já estão batendo no GG Imagina Arqueira, morteiro e tesas batendo no GG É muito AP E eu mudei aqui A defesa aérea com Os morteiros Antes os morteiros estavam no lugar da defesa aérea Eu troquei eles aí Ficou melhor E agora eles dão dano Até aqui E dão aqui em cima também Isso melhora bastante aí Ficou muito melhor Eles não conseguiram levar aquela defesa Ele já saiu brotando aqui Ele teve uma burrinha de porra da cura aqui E eu acho que eu entendi o que que ele Que foi sem querer mesmo que ele pôs essa cura Porque Tipo, se ele tava com a mão suada Acontece isso mesmo com várias pessoas Comigo já aconteceu várias vezes E o meu touch meio bugado Normal acontecer isso Eu acho que foi estranho O rei bárbaro passou reto disso aqui E foi pra defesa aérea Quando eu vi isso eu falei Caramba Ele não foi pra defesa aérea O cara ali Ele conseguiu levar 53 mil de recursos De ouro 64 de elixir E 97 de negro Esse aí galera Esse foi mais um vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aí se eu gostei Adicione os favoritos Compartilhe E falou